Irmãos e irmãs presentes em nossa Sé Catedral e todas as pessoas que nos acompanham através dos nossos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, meios da Fundação Nazaré de Comunicação. Vivemos na igreja um período muito intenso de oração, de conhecimento dos mistérios da fé, de aprofundamento da presença do Cristo Ressuscitado. 50 dias de festa que se encerram amanhã. Na celebração do dia de Pentecostes, o sírio pascal será apagado, permanecerá durante o ano no batistério. Durante esses 50 dias, o sírio aceso nos fez tomar consciência da presença viva do Cristo Ressuscitado. Ele não se afastará de nós. O Senhor continua presente em sua igreja. Nos últimos dias do tempo pascal, duas realidades tomaram conta do nosso coração. A novena de Pentecostes, com a qual, na igreja inteira, desde a sexta-feira da outra semana até o dia de hoje, intensamente houve súplicas pela ação do Espírito Santo em nós e em toda a igreja. Do domingo da ascensão até ontem, também em todos os lugares realizaram-se orações pedindo a unidade dos cristãos. E nós chegamos agora à celebração da grande solenidade de Pentecostes. A igreja tem um costume de rezar em vigílias. A primeira, a mais importante delas, a mãe de todas as vigílias, é a vigília pascal. A segunda delas, é a que estamos realizando nesta Santa Missa, a vigília de Pentecostes. Vocês perceberam que a liturgia da palavra tem mais leituras, depois do salmo de cada leitura uma oração, a semelhança da vigília pascal. Mas a igreja propõe roteiros de vigílias para que as pessoas se coloquem em oração. Daí nasceram várias outras formas de realização de vigília, como nós temos na Arquidiocese, na Igreja das Mercês, as vigílias que se realizam, como se fez na última sexta-feira, diante do Santíssimo Sacramento, pedindo os dons pela nossa igreja e pelas pessoas que participam. Os monges, nos mosteiros, chamam o ofício das leituras, que nós, padres ou religiosos, outras pessoas que rezam o ofício da liturgia das horas, os monges e monjas chamam de ofício de vigílias, porque eles se levantam de madrugada para salmodiar e ouvir as leituras da escritura e dos padres da igreja, ou leituras agiográficas, quer dizer, leituras que mostram os feitos dos cristãos que se tornaram santos ou seus ensinamentos. Fazer vigília Trocar o sono Quando as pessoas fazem a vigília durante a noite Pelo tempo de oração e de meditação Os frutos são muito grandes para a vida da igreja Mas fiquemos na nossa vigília de Pentecostes Eu ponho em relevo poucas coisas Além daquelas que acenei na mensagem dirigida a todas as paróquias no início dessa Santa Missa Em primeiro lugar Sabemos que no Pentecostes, ouviremos amanhã Quando o Espírito Santo é derramado Os apóstolos falam e todos entendem A igreja se acostumou a chamar este fenômeno de inversão da torre de Babel Ouvimos hoje a leitura sobre a torre de Babel A confusão A confusão é por causa das línguas, não tanto Nós encontramos formas de nos comunicarmos Quando estamos em lugares com línguas diferentes Há poucos dias eu fui À costa do Marfim Levar o corpo do Padre Ange A liturgia celebrei em francês A homilia O paroco falou em francês E falou também Numa das 16 línguas que se falam no país Na língua dos arredores da capital Abidjan Você fala Alguém entende Traduz para as outras pessoas Não é uma questão só de idioma Mas a confusão das línguas Vem daquilo que está na leitura que ouvimos hoje As pessoas quererem Alcançar a Deus pelo próprio orgulho Pela própria vaidade E quererem aparecer na frente dos outros O Espírito Santo Quando está presente Faz com que pessoas de línguas e culturas diferentes Valorizem os outros Se entendam Se façam entender Compreendam sobretudo O coração das outras pessoas Nós temos hoje Muitas linguagens nos meios de comunicação Temos a linguagem da arte Temos a escrita Temos muitas formas de nos comunicarmos com as pessoas E não poucas vezes Encontramos Gente que vive no maior fechamento No isolamento terrível Deus Quer que as pessoas se aproximem Esta graça Eu quero pedir com vocês Nesta vigília de Pentecostes A superação Da desconfiança Do isolamento Abrir-se para conhecer E valorizar as outras pessoas Vigília de Pentecostes Segundo e último pedido Que eu quero fazer com vocês Jesus no Evangelho No capítulo 7 de São João Ele está no templo De repente Quem tiver sede Venha a mim e beba E do seio de quem crer em mim Hão de brotar Rios de água viva Nós temos uma vocação De ser fonte de vida Para as outras pessoas Não temos uma vocação De ser água parada Que apodrece Nós que vivemos No meio de tanta água Podemos aprender Que esta água É também sinal De uma água Melhor Maior Que é a água Do Espírito Que brota Dentro dos nossos Corações Daquele que Acredita em Jesus Aí brota A água viva E as outras pessoas Se saciam Se sentem bem Se alegram Quando estão conosco Quando vivemos Voltados Para nós mesmos Nós não poderemos Ser fonte de vida De alegria Para as outras pessoas Peçamos essas duas graças Inverter a torre de Babel Superando defesas E distâncias Entre as pessoas E a segunda Que nós Vivendo profundamente A fé em Jesus Cristo Experimentemos De verdade Que podemos ser Fonte de vida Para as outras pessoas Como a igreja Recomenda Passamos um pouco De silêncio Após a humilhão